Às vezes eu sou luz, às vezes Jesus me dá um dom, às vezes eu brilho, o Senhor me dá a capacidade de brilhar, só que às vezes eu não sei colocar-me no devido lugar, ou seja, em uma posição estratégica. Tem crente que ora muito, tem crente que lê a Bíblia, tem crente que é pregador, mas ele não produz nada. Sabe por quê? Porque fica no lugar e nada é quadro. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os senhores, onde é o lugar do sal? Onde é o lugar do sal? Ele fica onde? Você coloca ele no lugar estratégico, mas você sabe que o lugar dele é onde é? É na comida. Crente, olha para cá, crente, às vezes ele se esquece disso, ele é sal, só que ele não tem influência nenhuma. E Jesus não te chamou para ficar na saleira, Jesus te chamou para ir para a carne, para ir para a salada, para mostrar que você tem a influência dele nesta terra. Observe que ele diz assim, olha o que Jesus compara, ele compara a cidade, ele diz, uma cidade, olha aí, verso 14, ele diz, não se pode esconder uma cidade edificada aonde? Sobre os montes, ou seja, se uma cidade está no monte, quem está nela está privilegiado e quem está embaixo vê a cidade. Jesus queria mostrar que nós temos que estar em posição estratégica. E foi isso que a igreja esqueceu. A igreja se esqueceu disso. Por exemplo, veio a televisão, aí nós ficamos dizendo, é pecado usar a televisão. Aí os outros pegaram a televisão e começaram a usar coisa ruim. Hoje aqui nós estamos querendo pregar em televisão. Perdemos a estratégia. Olha, tem esse terreno aqui bom para vocês comprarem. Aqui dá uma igreja. Não, a igreja não precisa disso para se amostrar. Perdeu a estratégia. Às vezes, o Senhor te coloca numa posição de estratégia. Não é para tu se amostrar a querer ser alguém. Ele te coloca numa posição de estratégia. É para você exaltar o nome dele. Se você pegar o texto de Esté, a Bíblia diz que o próprio Mardoqueu falou para ela. Eu acredito que Deus te colocou aí, Esté. É para que agora, nessa situação, você resolva. Agora, olha para cá. Não adianta ter dom, não adianta ter poder, não adianta ter conhecimento bíblico. Não adianta orar e tu ficar em posição não estratégica. Tem crente que é todo tempo morto velho. Tem irmã que é... Eu estou aqui, irmã, só aguardando Jesus ver o que ele tem para fazer em mim. Te coloca em posição de estratégia, não. Não é assim? É, irmão, aqui eu abri essa igreja. Eu estou esperando o pecador vir. Te coloca em posição de estratégia, não. Tu tem que ficar num lugar que todo mundo tem que te ver. Porque luz de Jesus é para ficar num lugar apropriado. Irmão crente tem que brilhar. Diga aí para o teu irmão que está ao teu lado. Você tem que brilhar. Aonde é que você está brilhando? Esse negócio, você dizer que é cheio do Espírito Santo. E não brilha em outro lugar, só aqui dentro. Eu não boto fé. Tem irmão que aqui dentro é um pula-pula. Tem irmão que aqui dentro é uma metralhadora. É uma carrapetazinha redonda. Roda, roda, roda. Lá fora não faz nada. Não espanta nem mosquito. É assim ou não é? Aqui dentro ele chia. Aqui dentro ele pula. Ai, 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 ai. Eu estou cheio do poder, eu estou cheio da unção. Lá fora ninguém dá nada. Eu quero ver a crente na escola. A luz de Jesus brilhar. Na universidade, a luz de Jesus brilhar. Na rua, a luz de Jesus brilhar. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Olha para cá. Você não é crente de vitrine. Bonequinho. Jesus te chamou, foi para tu exercer posição de estratégia. Vocês podem observar que quando o Paulo entra no navio, o pessoal não está dando as horas. Depois, quem é que manda no navio? Quem é que manda no capitão? Pronto. É assim que Deus quer você. Crente de oração, irmão. Ele está aqui dentro. Na hora que tem um problema, tem uma questão. Aí pronto. Porque tem pessoas que dizem, olha bem ali, tem um crente. Olha o crente fraco. Na rua tem um problema, tem um negócio. Aí o irmão já entra. O que é isso aí? É para eu me orar? É para eu me orar? Pronto. Posição estratégica. Crente que o pessoal diz assim, irmão. Tem um crente bem ali. Manda chamar ele. Aí lá vem o irmão. O que é isso aí, irmão? Perdeu posição. Não é assim? Tu tem que ter posição de estratégia. A mulher tem que ter posição de estratégia. Ela é crente, sei lá, em 1 Pedro 3, 3, primeiro. A Bíblia diz que até pela posição dela, ela ganha o marido dela sem palavras. Só com estratégia. O que é isso? A luz de Deus brilhando na sua vida. Só quem é a luz de Deus aí? Diga glória a Jesus. É tão tal que Jesus Cristo diz assim, olha. A cidade é edificada sobre o monte. Todos contemplam ela. Crente cheio do Espírito Santo, irmão. Pastor cheio do Espírito Santo. Líder cheio do Espírito Santo. Não tem como ninguém ver. É irmão, é porque é o seguinte. Aqui nesta igreja ninguém me vê. Ninguém te vê. É porque tu é uma luz velha que já acabou o azeite e faz é tempo. É ou não é? Tu já é uma velhinha que a cera já se acabou. Faz é tempo que se apagou. É irmão, é porque aqui. Irmão, quem é luz que brilha, que está na posição estratégica, não tem. Nem que a gente não goste dele, mas ele está ali. É ou não é? Essa história de você dizer. Aqui ninguém me deu chance. Ninguém me viu. É porque tu está é morto mesmo. Agora, quem é luz? A gente escuta a glória dele. Escuta o aleluia dele. Escuta uma palavra dele. Escuta a oração dela. Escuta o louvor dele. Aí quando dá fé, quem é? É o irmão fulano de tal que está ali. A gente já sabe. É a luz de Deus brilhando. Só quem é luz? Só quem é luz? Só quem quer brilhar em 2020? Deixa eu te dizer aqui. Você pode ser um vagalumezinho, mas se tiver pelo menos um faixinho de luz, na escuridão alguém vai te ver. Não é assim? Esse conselho não me vê. Essa igreja não me vê. É porque a política aí é grande e ninguém olha para mim. Queridos, Jesus disse assim. Uma cidade no monte, ninguém esconde ela. Mas ele vai dizer mais. Olha o que ele diz. Olha para cá. Ele diz assim, olha. E não se pega uma candeia e se coloca debaixo do velador. Você colocar a luz em lugares inadequados, só vai estragar. Às vezes nós pastores, eu digo eu mesmo, às vezes o irmão tem um talento, mas eu coloco ele no lugar errado. Às vezes a irmã tem um talento, a gente coloca no lugar errado. A luz não está em posição estratégica. E nós temos que ser inteligentes. Jesus aqui está dando uma aula de lógica. Gente, é lógica. Não peguem a lamparina e colocam debaixo da cama. Tem crente de vento só debaixo da cama. O que é que tu faz aí, irmão? É, ninguém me dá a chance. Ninguém olha para mim. Pois vai procurar um lugar para tu, meu irmão. Fica no meio da rua. Vai para a frente do templo. Vai evangelizar nas escolas. Vai evangelizar na rua. Deixa a luz de Deus brilhar em ti e em todo lugar que você for. Jesus está dizendo que cidade que fica no alto, ninguém esconde ela. Quando Jesus te bota no alto, todos têm que ver. Então entenda, queridos, que quando Jesus diz assim, olha, não se pega a luz e se coloca em locais inapropriados. Eu quero te dar um conselho. Aonde você caminhou? Aonde você esteve em 2019? Em lugares impróprios, talvez você viveu só reclamando, falando mal de alguém. Uma luz debaixo da cama, só querendo queimar os outros. Uma luz debaixo do alqueire, faltando a vida, faltando oxigênio. Tem crente que o ano 2019 faltou vida, faltou oxigênio. A luz se apagou, mas eu estou aqui esta noite para dizer que ainda tem alguém que quer colocar aceite na tua lâmpada. É Jesus Cristo. Levante a tua mão e glorifique a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se tem castiçal na igreja, sabe o que acontece? Nunca se apaga. Porque quem é que caminha entre os castiçais? Vamos lá. Quem é que caminha entre os castiçais? Se você lê Apocalipse 1, 12 e 13, João diz assim. E eu virei para ver quem falava comigo. E eu vi um que andava entre os castiçais. Era Jesus Cristo, filho de Deus. Jesus ainda anda aqui nessa igreja. Jesus ainda passeia no meio de vocês. Ainda tem brilho de Deus. Jesus só passeia onde tem luz. A luz de Jesus. Deixa Jesus brilhar em você. Deixa a luz de Deus brilhar em você. Então ele está dizendo que nós não podemos estar em lugares inapropriados. Aí ele diz que não se pode colocar uma candeia, uma lâmpada, um castiçal, debaixo da cama, nem debaixo do alqueire. Olhe para cá. Onde é que se coloca a lâmpada? Vamos lá. Onde é que se coloca a lâmpada? No velador. Diga bem forte. Onde é que se coloca a lâmpada? Eu creio que você ainda se lembra que você morou na casinha de barro. E na casinha de barro tinha aquela tabazinha bem pequenininha, um pedacinho que ele enfiava na parede. E quando a gente chegava lá para ficar ou para conversar, onde era que eles colocavam a lamparina? Pronto. Ou no cantinho tem uma mesinha que eles colocavam o lampião. Era assim ou não era? Se vocês analisarem, olhe para mim aqui que eu vou falar algo interessante. Jesus chega e diz assim, a luz, ela tem que estar em posição estratégica. Porque qual é o propósito da luz? Ele diz, é brilhar, iluminar todos os que estão dentro da casa. Olhe para mim aqui. Sabe quem é que vai iluminar para o feiticeiro que há uma vida verdadeira? Jesus, é você. Sabe quem é que vai brilhar para o político que há uma vida verdadeira? Em Jesus, é você. Sabe quem é que vai brilhar para aqueles que estão nas drogas? Quando Jesus diz, para que todos na casa não vejam. O mundo é a grande casa. É o cosmos. Esse mundo está no poder do diabo. E só tem um povo que pode brilhar. E atrair a atenção. É a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus disse assim, coloca no velador e todos na casa vão ver. O mundo tem que ter a visão de nós em posições estratégicas. Para iluminar a casa. A casa que Jesus falava aqui é o cosmos. É o mundo. Olhe para aquela pessoa que está na bebedeira. Olhe para aquela pessoa que está escrava. Olhe para aquela pessoa que está totalmente cega. Mas eu quero dizer que uma hora a luz de Deus chega lá. Essa luz é você. Você tem que estar no velador. É por isso que eu vou te dizer uma coisa aqui. Olhe para mim aqui. Nunca ande como um coitadinho. Nunca ande como um miserávelzinho. Nunca ande choramigando. Nunca ande com um tom de desgraça. Nunca ande com um tom de moleza. Entre dizendo, Jesus está em mim. A luz de Deus chegou aqui. E deixa a glória de Deus brilhar. Deixa o macumbeiro ver a glória de Deus em você. Eu li um autor que ele dizia que hoje há muitos crentes que não se preocupam mais em brilhar. Se preocupam em brilhar com a roupa. Se preocupam em brilhar com o sapato. Se preocupam em brilhar com o terno. Tem pregadores que todo mês ele compra um terno para a igreja ser atraída pela boa postura dele. Se arrumar, vestir bem não é pecado. Agora querer atrair atenção pelo perfume, pela roupa, pela intelectualidade. Isso é sujeira. Isso é coisa que não vale nada. O mundo tem que ver em nós a glória de Jesus. O brilho de Jesus.